O que é isso que você quer? Tô, tô, não, tô dentro Ó, ó, vai derrubar a coca Aí, derrubou Pega a toalha ali, ó Aqui, ó Enxuga Pega aquela coca lá Enxuga Agora pega a coca Pega a coca Põe em cima da mesa, coca Põe em cima do sofá, coca Pega a coca Cadê o corpo de mim e queijo? Cadê o corpo de mim e queijo? Cadê o corpo de mim e queijo? O que? O corpo de mim e queijo. É meu. Não perdeu. Não perdeu não, pai. O que? 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 O que?